O negócio é o seguinte, para tudo que você está fazendo agora e preste atenção. Uma mulher que foi dada como morta pela Comissão Especial que apura irregularidades na vacinação contra a Covid-19, ela está morta coisa nenhuma. Está viva, vivinha, vivíssima da Silva. E ela mora em Moreira Salles, no noroeste do estado. Dá uma olhada nessa história que, olha, é cada uma que está acontecendo nessa história de fraude em vacina. Veja. A dona Aurora da Silva, de 74 anos, está morta. Pelo menos é o que diz o sistema do INSS e um levantamento que foi feito após ela ter tomado a vacina da Covid-19. Mas dona Aurora, como já diz o próprio sobrenome dela, está vivinha da Silva. Ela limpa a casa e ainda faz comida para os quatro filhos que moram com ela nesta residência simples, na cidade de Moreira Salles. Falaram que eu tinha morrido, eu falei, não, graças a Deus, não. Estou aqui. Com pouca saúde, bastou, né? Toda essa situação só foi descoberta porque este documento enviado pela Assembleia Legislativa do Paraná, por meio da Comissão Especial, que investiga fraudes na fila da vacinação, constatou que dona Aurora Júlia da Silva morreu, e faz tempo, hein, em 7 de dezembro de 2010. Foi daqui que o município começou a investigar o caso. Com o ofício da Assembleia Legislativa do Paraná, a secretária de Saúde aqui de Moreira Salles chegou até a Vila Belém, aqui na cidade. Ela já desconfiava que aquilo se tratava de um equívoco. Foi quando ela se deparou com essa senhora simpática, a dona Aurora. Chegando por aqui, secretária, você já não tinha dúvida de que ela estava viva. A dona Aurora estava viva. Cheguei, pedi, com licença, dona Aurora. Aí entrei, adentrei a casa da dona Aurora. Aí ela me contou toda a história do marido dela, que abandonou ela, levou os documentos dela, e enterrou outra pessoa com o nome dela. Até aí, tudo esclarecido. Dona Aurora está viva e tomou a vacina. Mas por que uma pessoa foi sepultada em Rondônia usando os dados dela? A dona de casa tem uma explicação. Há mais de 30 anos, o ex-marido dela fugiu com outra mulher e levou todos os documentos. Pra que ele vai pôr o nome da outra no meu nome, né? Porque o nome dela era Maria. A preocupação da idosa é com a possibilidade de ter a única renda cortada. Aí eu falei, ah, se cortar minha aposentadoria, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou comer, né? A gente vê que ela depende totalmente da aposentadoria. E aí fica assim, eles dizendo que ela está morta. Graças a Deus, ela provou no INSS que ela está viva. Viva, bem vivinha, graças a Deus. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL